Para ajudar a população em situação de vulnerabilidade em São Paulo, o programa Cidade Solidária distribui alimentos e produtos de higiene. E para ampliar a campanha, os supermercados da capital passaram a ter postos de coleta. Desde o início de 2020, o projeto já distribuiu 3 milhões de cestas básicas e mais de 1 milhão de kits de higiene pessoal. Quem está aqui ao meu lado é a Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a Cláudia Cardeto. Secretária, muito boa tarde para a senhora. Como que funciona esse projeto? O programa Cidade Solidária nasceu em abril de 2020, prevendo essa ação conjunta entre o poder público, as entidades do terceiro setor e a iniciativa privada, para poder fazer frente nessa área social à população mais impactada com os efeitos da pandemia. Então, desde abril, a gente vem fazendo distribuição de cestas básicas, de kits de higiene, seja pela Cruz Vermelha e também recebendo, doações em dinheiro em uma conta corrente. Quem quiser ajudar com alimentos e dinheiro, como que tem que fazer? Hoje nós fizemos uma parceria com a APAS e nós temos 102 pontos de coleta, que são supermercados espalhados por toda São Paulo. Tá certo, secretária. Obrigado pelas suas informações. Vou deixar aqui no site, no vídeo. Quem quiser ajudar é só entrar no site que aparece aqui no vídeo, é spcidadesolidaria.org.